12 de outubro é comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida. A paróquia, que recebe o nome da padroeira em Alfenas, tem para este ano uma programação diferente do habitual. A nossa festividade inicia como preparação para o dia 12, no dia 3, que nós começamos a novena de Nossa Senhora Aparecida. A procissão dará lugar à carreata como precaução e segurança de todos os participantes em tempos de pandemia. A procissão não pode ter aglomeração, então nós abolimos, mas a carreata nós fazemos todos os anos também, mas este ano vai ficar só na carreata. Por quais pontos passará a carreata? Nós vamos celebrar às 9 horas da manhã e logo em seguida nós vamos sair com a carreata, passando pelo Colégio das Irmãs, na Comunidade Bom Jesus, Comunidade da Boa Esperança, na Comunidade Santo Antônio, São Francisco e Santa Terezinha, retornando aqui para a Matriz, dando a bênção dos carros. Na igreja e no dia da celebração, no Salão Beracá, haverá um número limitado de pessoas. Aqui na igreja nós estamos acolhendo 108 pessoas para a novena. Agora no dia 12 eu acredito que nós vamos acolher mais ou menos de 350 a 400 pessoas, porque as celebrações serão realizadas lá no Espaço Beracá. Nós convidamos a todos, não é só vir no dia 12, mas vir também nos outros dias, se preparando aí nesses 9 dias com a novena de Nossa Senhora Aparecida, para que a gente possa celebrar no dia 12, com toda pompa que é possível, a nossa celebração de Nossa Senhora Aparecida.